A Folha de Londrina, um dos principais jornais do Paraná, completa em novembro 65 anos. Ontem o jornal promoveu um jantar para marcar a data e anunciar novidades. Participaram autoridades, parceiros, empresários, profissionais do mercado publicitário e anunciantes. A direção fez o lançamento do grupo Folha de Comunicação, que envolve portais de notícias, jornais, parceria com a UNITV e Google. O filósofo Mário Sérgio Cortella fez uma palestra e declarou que a Folha foi importante na sua formação. Eu aprendi a ler aos seis anos de idade lendo na Folha de Londrina. Isso significa que assim como ela cruza a minha história, ela cruza a história de outras pessoas. A Folha de Londrina tem tiragem de 35 mil exemplares e é distribuída em 70% dos municípios do Paraná. Ao longo desses 65 anos, o jornal acompanhou fatos que marcaram a história da cidade, do Estado e do país. São 65 anos de história, 65 anos de levar para o Paraná e hoje para o mundo fora também, a informação a respeito do Estado, a respeito de Londrina, a respeito dos acontecimentos importantes que marcaram essa história, que marcam esse presente e esperamos que marquem um futuro.